E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo agora eu vou estar... é um vídeo rápido, tá? Desculpa a imagem aí, desculpem. É um vídeo bem rápido. Sempre que eu me identifico, sempre que eu falo, sempre que alguém pergunta pra mim, que eu falo que eu sou mecânico, as pessoas me fazem perguntas relacionadas à economia de combustível. Neste vídeo então, eu vou estar fazendo e falando pra vocês, eu estou fazendo esse vídeo pra falar pra vocês como e de que forma nós podemos economizar combustível de verdade, tá? Sem fake, tá bom? Não vou falar aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo específico pra falar sobre hidrogênio, tá? E vou fazer um vídeo específico também pra falar sobre vapor de gasolina, tá? Mas já falando pra vocês, tem vídeo na internet sobre hidrogênio, tá? Eu não sei desse, porque diz que tem uma nova forma, um novo jeito, tá galera? Mas o que eu sei é que o hidrogênio, pra se gerar ele, pra se desprender o hidrogênio, né? O oxigênio e o hidrogênio, desprender as moléculas, se gasta mais energia do que o próprio hidrogênio pode gerar, tá? E o vapor de gasolina, os carros no Rio Grande já fazem isso, tá bom? Com o quê? Com o respiro, o respiro do motor ligado no... o respiro do tanque ligado no motor, tá bom? Então eles já fazem isso, já tem o vapor de gasolina, tá bom? Mas eu vou falar agora de fatos reais e verídicos que te fazem economizar mais combustível Primeiro, uma das coisas muito importantes que te fazem economizar muito combustível Quando você tá em algum lugar que você não precise de acelerar Em vez de você colocar no neutro, que eu vejo muita gente fazer isso Deixe seu carro engatado Primeiro você vai economizar o seu freio, tá? E outra coisa Como a injeção interpreta que o corpo do boleto está fechado E o carro se tem movimento, o motor tá num giro alto O que que ele vai entender? Vem, a gente não precisa de combustível Não precisa Vamos zerar o combustível aqui Ou alguns carros diminuem bastante drasticamente, né? E eu tenho um páreo mesmo que tem um computador assim de bordo Quando eu tô em ladeira, que eu tô engatado Não tô de quarta ou de quinta Ele identifica, né? Ele identifica E mostra aqui no computador de bordo 50km por litro Tá bom? Lógico que esses computadores de bordo não são 100% precisos Por quê? Tá? Você deixando engatado, primeiro você vai ter que segurar o carro no freio Quando você deixa o carro engatado Você tá descendo, você deixa de quarta O freio, que a gente chama de freio motor aí Que não é freio motor, né? É porque as rodas A velocidade da roda tá passando por o câmbio E o câmbio tá jogando ela no motor E o motor, devido a compressão, ele tá frenando o carro Tá bom? Então isso te faz economizar combustível Uma coisa que faz economizar combustível, galera Andar no carro na temperatura ideal Quando você tá andando no seu veículo E o seu veículo não atingiu a temperatura certa de trabalho dele Porque ele tem uma temperatura Ele vai trabalhar aí um pouco Ele é pré-determinado a trabalhar a 90 graus Quando você chegou a 90 graus O seu carro vai se tornar mais econômico Tá? Antes disso, é lógico que tem uma curva Ainda trabalha com injeção eletrônica programável Sabe disso Quando você vai dar partida do seu carro Ele tem que injetar mais combustível E até o período dele aquecer Ele continua injetando mais combustível É lógico que ele vai diminuindo Conforme o aquecimento do veículo Então E vamos pôr um exemplo Você saiu E outra coisa, galera Na parte fria É quando o seu carro tá tendo maior desgaste As peças dele foram feitas pra trabalhar na temperatura ideal de trabalho dele Tá? Então isso é uma dica também pra conservar o seu motor Vou fazer um vídeo sobre isso Tá, galera? Se inscreva Compartilha nossos vídeos Ajuda a gente a crescer É... Outra coisa Tá? Então Temperatura de trabalho Chegou Vão pouco Você vai sair do seu carro hoje Vão pouco Falta só secar Um exemplo Você vai lá buscar a sua chave Clica no carro Deixa ele lá Vai lá buscar o seu carachá Vai buscar a sua carteira Deixa o carro dar uma aquecidinha Você vê que tem gente que o carro acabou de ligar Tá 1500 RPM Já tá saindo com o carro E acelerando aí O carro vai demorar mais tempo pra chegar A temperatura do trabalho dele Tá bom? Eu sei que isso não dá pra fazer todos os dias e tal Mas Outra coisa, galera Mas isso aqui Já é tipo assim Uma coisa Uma dica Um negócio meio de De macaco velho, né? Pneu Quando você Se você já fez isso Empurra um carrinho de mão com o pneu murcho Vê que ele fica mais pesado Então evitar deixar o carro de pneu murcho Tá, galera? Eu Eu tô falando de mim Como eu não viajo muito nesse carro Pego mais É só andar aqui dentro da cidade Eu ando com libras acima O meu carro acho que é pra 26 na dianteira E eu acho que 30 na traseira Alguma coisa assim Eu ando com 35 Nas quatro rodas Tá? Por quê? Porque ele tá mais cheio Ele vai ficar mais econômico Tá bom? Mas isso aqui, galera É tipo assim Ande com ele na quantidade dos que pede seu manual Tá? Só confira Toda semana Confira A parte da calibragem dos pneus Outra coisa Uma dica muito importante Combustível, galera Abasteça imposto Que tem confiança Abasteça imposto Que passe credibilidade Já viu? As vezes você abastece num posto Estranhamente O combustível parece que não rende Mesmo tanto que rende naquele outro posto Isso pode sim acontecer Tá? Porque o que acontece? Você abastece gasolina Se eu não me engano Acho que é pra estar 25 Né? 29 Alguma coisa assim De porcentagem de álcool na gasolina Então O seu carro é flex Você vai lá no posto Você abastece Né? Vamos por que essa gasolina Tá com 35% de álcool 40% de álcool Você não vai notar Você não vai notar Você não vai ensaiar o combustível Você não vai notar E o carro não vai render O mesmo tanto que rendia Com a gasolina Certa E você não vai notar Porque o carro não vai fazer diferença Pra você Porque ele é flex Então Isso eu tô falando Das melhores hipóteses Que o cara botou Foi álcool na gasolina Então não tô falando Nem de água Né? Então vamos lá Qual que seria Mais dicas? Dicas importantes Pra se economizar combustível Tá? Manutenção do veículo Galera Eu acho que é uma das principais Manutenção do veículo Tá? Vela Cabo de vela Manutenção em si Né? Do sistema de ignição De injeção Tá bom? Isso sim É muito importante Tá? É muito importante Eu sei que é um Vai gerar custos Né? Mas é muito importante Pra economia de combustível Uma vela ruim Faz gastar combustível Tá galera? Por quê? Porque não tá tendo queima Tá bom? Então faz gastar Uma manutenção Faz gastar combustível Galera É... Não acreditem Nesses... Nessas coisas Já vi falar de cartão Que você coloca Pé do tanque Já vi falar de G-Clay Que você coloca No sistema de combustível Galera Isso não existe Presta atenção Os engenheiros Quando eles vão Estão planejando Um veículo Eles estudam E tentam Otimizar o máximo O combustível O combustível Para aquele carro Tá? Seguindo a norma Do motor Seguindo a norma De emissões Eles tentam chegar Ao máximo Então É... Isso Isso não vai ser Um... Um jeitinho Milagroso Tá? Pra te... Pra fazer Economizar combustível Tá? Ah uma coisa também Que eu lembrei agora Galera Dependendo da viagem Que você esteja fazendo A sua velocidade de cruzeiro É... O ar condicionado Economiza mais Do que você andar De vidro aberto Tá? Por quê? Por causa do efeito De arraste Né? O efeito do ar Você tá Vencendo o ar Então Dependendo da sua velocidade Do seu RPM Do... Da condição do veículo Você andar com o seu ar condicionado Ligado Com os vidros fechados Vai te mudar Vai Tipo assim Se não economizar Vai sair quase E elas por elas Tá? Você vai ter com o Ford De estar com o ar condicionado Ligado E não ter Problemas aí Né? Com o ar Porque o vento Ele vem contra a janela Ele entra no veículo E ele empurra o veículo Pra trás Então você tá vencendo O vento também Tá? É... Eu tava pensando Em alguma coisa aqui Mas eu não tô me lembrando Bem agora Do que era Tá? Ah é É isso aí Também é uma coisa Muito importante Muita gente Não entende isso Galera É RPM Correta Pela sua velocidade Se você tiver computador de bordo Coloca na posição Onde ele mostra o consumo instantâneo Tá? Não é totalmente real Mas é tipo Você vai te dar uma noção Tá? O que que acontece Galera Muita gente acha Que andar em RPM Muito baixo Vai fazer economizar combustível Não vai Você tem que Tem uma faixa O meu veículo mesmo Ele é mais econômico De 2 mil Vamos pôr de De 1.900 RPM A 3 mil RPM Quando eu passo Disse ele fica mais beberrão Quando eu ando abaixo De 2 mil RPM Ele também fica beberrão Tá? Ele também fica Quando eu encaixo Uma marcha errada Quando eu ando com uma marcha errada Da minha velocidade Um pouco eu tô de 40 Tô de quarta Por causa do meu motor ser 1.4 É Ele não tem força Então o que que acontece Ele vai consumir mais Você vê que o O O A parte ali do consumo instantâneo Vai a 4 km por litro Que é a menor Tá? Então Tudo isso É muito importante Se notar Tá ok? Ah Muita gente pergunta Som Som automotivo Som Grande faz Consumir mais combustível Faz Se eu não me engano Na época que eu fiz O meu curso no Senai Curso técnico A gente estudou Uma parte Uma parte disso Cada Uma pessoa de 70 kg Que você leva mais No seu carro Aumenta 3% O consumo Do seu carro Galera A gente tá falando De peso Precisa de força Pra levar Tá? Então quer dizer Você já coloca um som Que vamos pôr Um som bruto E um pouco Tem no mínimo Uns 50 Que 100 kg Né? As caras graves E aí você tá aumentando O consumo também Porque o módulo Como ele tá Amplificando o som Ele consome muita energia Tudo que você vai amplificar Você tem que consumar Ante corrente Por isso que o fio é grosso Então você tá consumindo Uma grande corrente Do seu Alternador Da sua bateria Quando você tá consumindo Essa corrente Da sua bateria Sua alternador Tem que girar mais Gerar mais energia E se ele tá pesando Mais o motor Já viu que as vezes É Isso acontece bastante Quando você tá andando Que bate o grave Se o carro O carro Ele Dá uma puxada Quando o seu alternador For fraco Ele dá uma puxada Se não tiver capacitor O carro Tipo Dá uma travada Ele tipo Fraquece Depois sobe de giro Por que isso Porque tá consumindo Uma grande corrente Do seu alternador O seu alternador Tá tendo que gerar Mais energia E ele gerando Mais energia Ele tá pesando o motor Pesando o motor Ele tá gerando consumo Se eu não me engano Um alternador Ele tira na média Diz que é de 5 cavalos De potência No veículo Uma injeção Uma direção hidráulica Se não me engano É 3 cavalos O ar-condicionado Dependendo do jeito Dependendo do estado Do ar-condicionado Dependendo do que for Tira até 15 cavalos De potência Do veículo Isso eu não tô falando De consumo Tá galera Eu tô falando De cavalaria De potência Então quando você Tira isso Quando você Você vai exigir mais Então isso vai aumentar O combustível Aumentar a quantidade de ar E vai aumentar O consumo Então o som O motivo O som aumenta Se o consumo Tá Por isso você tem Que Fazer um Com especialista E um alternador De qualidade Um alternador Que acompanhe O seu som Tá ok Usar capacitor E tudo isso Deixa eu ver O que mais Que as pessoas Me perguntam Consumo de combustível Direção hidráulica Consumo mais combustível Consumo Seu luxo De direção hidráulica De ar-condicionado Consumo mais combustível Tá Andar com o carro cheio Bagagem Muita coisa Consumo mais combustível Como eu falei Peso Pensa o seguinte Se você andando sozinho Você cansa Um determinado Se você colocar Uma mochila Nos seus costos Com 40 quilos E você for fazer A mesma coisa Você vai cansar mais É a mesma coisa Vai gastar mais energia Para fazer esse caminho Tá É energia Então o carro Vai consumir mais combustível Que a energia dele É o combustível Vai consumir mais combustível Para cercar Uma determinada Quilometragem Tá ok É o que que muita gente faz errado E eu noto É marcha errada Descer as Andar aí Colocando neutro Neutro também Não é legal Onde Onde Vai descer Vai descer Isso ajuda muito Quando a gente vai descer Coloca Na marcha certa Tá Eu vou deixando vocês Vou ficando por aqui Acompanhe Curta os nossos vídeos Se inscreva no nosso canal E é isso aí Valeu galera Obrigado E aí